Oi e aí troca beleza seja bem-vindo ao nosso canal quem fala com você Leonardo nesse vídeo apresentar esse jogo aqui de NFT que é um jogo print war que é jogue para ganhar que vai ser lançado em breve até o ano que vem galera você vai estar aqui também no final do vídeo vou estar mostrando aqui como você vai receber esses tokens gratuitamente beleza então se inscreve no canal e deixa o like que é muito importante é nós temos aqui o trader do jogo aqui eu vou estar deixando aqui no site na descrição do vídeo certo todas as informações na descrição do vídeo verificar o projeto e tá aí futuramente certo é jogando esse jogo ou adquirindo os tokens desse jogo Beleza então galera tá aqui é aqui desculpa uma história por trás do mundo Itália's off-chain certo e que é encontre novas cartas e pacotes costua um baralho de cartas exclusivas e divertidas com o jogo certo como você você pode ver aqui são jogos parecidos aquele jogo da Yu-Gi-Oh! certo onde você tem algumas cartas legais é de alguns personagens que tem poder personagem que tem força personagem de magia e por aí vai beleza então é um jogo de batalha de cartas para quem gosta é um jogo também aí de você para você conseguir fazer missões batalhar com seus amigos batalhar com a galera do mundo virtual e por aí vai qual baralho tiver mais poder você vai ganhar beleza é escolher seu primeiro seu primeiro baralho para participar da batalha épica do jxj então como você pode ver aqui é cada carta é um NFT exclusivo certo onde você pode também comprar essas cartas NFTs para você tá batalhando Beleza nós temos aqui as coleções certo como você pode ver aqui ó coleções de desempenho de desempenho NFT armazenamento de NFT cofre receber recompensas que vai ter no jogo é se os toques Tales ficarão protegidos em sua conta certo você poderá ter acesso restrito é obtém as cartas Shanks por várias blockchains para descobrir cartas extraordinárias certo e conforme o jogo você vai jogando você vai ganhando mais cartas vai ganhando mais tokens e vai lucrando também certo o toque Tales adicionais adiciona a liquidez incompatível ao projeto fornecendo o mercado de trocas de NFT Itálix Beleza então tá aqui como um exemplo algumas cartas bem legais essas cartas aqui para você tá jogando é nós temos algumas cartas de magia carta de espada para você colocar é personalizar o seu NFT e como você pode ver aqui nós temos aqui o o roadmap mais embaixo não é agora falar aqui dos tokens total de suplado tô cadê total de suplar e vai ser de 2 bilhões de tokens totalmente aí é a venda privada vai ter venda privada não sei se tem ainda vai ter mas aqui ó venda privada vai ser de torno de 2 é menos de um dólar menos de um centavo de dólar é nós temos aqui a venda pública certo vai ser menos de um centavo ainda de dólar ainda então vai ser bem legal a quantia aqui fica você vai ser em torno de 70 milhões de tokens e a privada 30 milhões de toque quando eles foram listarem certo o toque eles querem colocar a esse preço aqui ó 0,006 o preço da venda é da venda pública beleza voltamos aqui agora bora ver o rua de mapa bora ver se tem aqui tem cinco de mapa é lembrando que todo projeto aqui eu gostei do projeto eu tô aqui oferecendo aqui uma oportunidade de vocês lucrar e lucrar lucrar em futuramente quase não sai para você tá aqui ó vendo é aqui nós temos aqui no quarto trimestre desse mês final do ano desenvolveu o diz o design do jogo certo eles já estão desenvolvendo campanha de Marte e lançamento do toque praticamente e descobrimento do núcleo do núcleo do jogo beleza aqui 2021 logo no início escatar escantando nem sei o que é isso aqui mas deve ser a tradução de português também é meio ruim meca mercado interno e batalha de cartas entre itens colecionados então lá para 2022 logo nisso vai ser mais aí o lançamento do jogo certo eles já estão desenvolvendo o jogo aqui nesse momento certo desenvolvendo o design do jogo mas em 2021 aí logo no meado aí no início vai tá vai tá aí abrindo as portas para o jogo certo e esse projeto vai terminar em 2023 logo no início onde vai ter aqui novas batalhas de colecionados novos lugares de jogos novos personagens jogabilidade e como você pode ver que o lançamento oficial certo vai ser aqui ó é dia no quase no final do 2022 certo e convite para os jogadores em público vai ser lançado aqui o jogo completo em 2022 e como eu falei também aqui lançamento da versão do aplicativo móveis certo vai ser liberada para iOS e Android lá no quarto trimestre de 2022 lá para agosto peraí acho que não vai fazer novembro é para novembro dezembro aqui em 2022 beleza aqui são os parceiros deles aqui onde você pode ver tem os desenvolvedores aqui tá bom e tá aqui galera um projeto bem legal bem interessante onde você pode estar aí fazendo aqui esse airdrop aqui no final para você tá recebendo esses toques lembrando o seguinte vão ser em torno de um milhão e quinhentos tokens vão ser distribuídos em torno de nove mil dólares equivalente essa é um milhão de tokens e vão ser 500 pessoas aleatório receberão o lançamento aéreo beleza e nós temos aqui é cada pessoa vai receber em torno acho que é de 33 mil tokens é que vá que o preço total vai ser é do quando você for receber vai ser 0,006 certo nós temos aqui os tops vencedores tops de relevância né os tops que tem referências e como você pode ver os vencedores vão ser anunciados dia 27 de dezembro beleza a lembrando informação muito importante os vencedores do airdrop receberão 30 por cento de tokens isso após o término do de ser drop certo depois de sete dias e com o restante aí da liquidez né ao ao longo do tempo você vai recebendo o a outra metade vão mais 30 por cento mais 40 e por aí vai se não vai receber o ar o tokens todos os tokens com completo por exemplo você vai receber aqui ó o total vai ser 33 mil tokens desses 3000 tokens agora você vai receber 30 por cento ainda esse mês e depois acho que nesse mesmo no começo de janeiro e depois aí com o passar dos dias você vai recebendo algumas quantidades porque eles querem preservar certo é o preço do token para não ter despecho porque se uma galera toda e com é conseguir os tokens e tentar vender meu brother é só o preço vai lá para baixo vai lá para o pretório e acabou o token acabou o jogo beleza então eles querem distribuir aí dessa maneira é algum aos poucos beleza conforme o tempo o ano vai passando nós temos aqui o airdrop certo vai aqui ó seguir aqui no grupo telegram Pronto tá aqui o grupo aqui você vai aqui ó e tá seguindo aqui e eles aqui beleza voltamos aqui aperta continuar depois que a gente seguiu aqui nós temos retweeter onde que vai retweetar o post que é esse post aqui aperta aqui ó retweetar você vai ser direcional para uma página lembrando galera que nosso grupo no telegram que está na descrição do vídeo certo é deixa eu ver aqui galera o que a gente vai fazer pronto tá aqui você aperta aqui ó é um coraçãozinho e vai aqui aqui apertar retweeter ou aparecer essa mensagem automaticamente para você e você vai apertar aqui ó retweetar ficou verde perfeito fizemos certinho voltamos aqui e aperta aqui ó é fez aqui ficou azulzinho beleza juntar-se em dois grupos no telegram pronto tá aqui você vai abrir aqui os dois grupos entrar certo e volta e volta aqui vou apertar aqui continuar outro grupo telegram abre aqui pronto quando você entra nos dois grupos telegram automaticamente duas três tarefas é quatro tarefas vão ser abertas aperta a esse aqui ó marque três amigos e escreva alguma coisa na anotação não sei de que para ver aqui alguma coisa acho que deve ser o Twitter de alguma coisa a gente vai ter que escrever aqui elogiando projeto e marcando pelo menos três amigos aqui nesse Twitter beleza pronto galera o Twitter é isso aqui que a gente acabou de fazer já fazer o seguinte ó já vim aqui e cat Twitter beleza Twitter e aí a gente vai fazer o seguinte mas vai marcar três pessoas aqui e vai colocar um comentário elogiando projeto beleza é bem de extrema a importância que você coloque alguma coisa aqui certo em inglês elogiando projeto por exemplo eu coloquei o seguinte ó tá aqui escrito é estou muito feliz em participar desse projeto é uma honra participar dessa comunidade com excelente potencial e pronto finalizei marquei aqui três amigos que ele pede né marcar que três seus amigos e pronto certo lembrando galera que você bota aqui embaixo do outro para ficar melhor para eles verem e pronto lembrando que eles vão sim analisar todas as essas micro tarefas que você fez beleza e aqui nós temos aqui ó colocar o seu usuário do Twitter vou botar meu usuário do Twitter aqui para eles ver que eu fiz essa tarefa beleza vou botar aqui meu arroba Zinho só clicar aqui esse aqui meu arroba e eu vou botar aqui para né aqui não é aqui é para que isso meu usuário aqui do Twitter beleza e prontinho vamos aqui juntar-se no Discord vamos lá perto aqui ó aceita todos os termos e só isso mesmo bora ver se é aqui é isso mesmo pronto você vai tá aqui ó concluindo essa tarefa pronto manda aqui e envia beleza voltamos aqui finalizamos processo aperta aqui ó tá concluído beleza bota aqui uma marca também um sem e pronto voltamos aqui fecha o Discord é isso mesmo é só fecha e aperta aqui continuar certinho verificou carteira da BEP 20 agora é esse processo é muito fácil são muito rápido aqui para você fazer lembrando galera tem que que fazer o seguinte ó entrar em uma comunidade dessa daqui ó para aparecer seu nome beleza é bem simples aperta aqui Smart Chain vou botar aqui minha carteira secundária que é minha carteira aqui secundária beleza e vou colar aqui o contrato boto aqui e mando essa carteira aqui onde eu vou receber meus tokens futuramente beleza nós temos aqui o link de referência onde você pode estar aqui ó fazendo aqui o link beleza galera é o seguinte um abraço aqui para deixa eu ver aqui quem foi se não me engano foi é Fernando abraço para Fernando que ele colocou aqui ó esse link certo aqui no grupo no telegram abraço para ele aí gente boa sempre tá presente no grupo aí e galera outra coisa muito importante se inscreva lá no grupo nosso telegram faça parte que é muito importante onde você vai ficar por dentro de tudo que acontece no no mundo do airdrop no mundo criptomoeda e tudo mais beleza e lá onde você pode tirar algumas dúvidas aí alguém algumas pessoas pode te ajudar e também eu posso te ajudar então qualquer coisa só me chama no PV ou me marca lá que eu vou estar te ajudando vamos lá galera mais uma vez aqui falando nós temos aqui os nossos últimos vídeos onde você pode fazer esses airdrops e outra coisa que o airdrop milionário que é é isso daqui ó faça faça certo faça airdrop aqui que vale muito a pena você tá fazendo para você estar ganhando porque é a distribuição é muito extensa são torno de cinco mil pessoas vão ganhar espero que algum alguns desses daqui do canal ganhe certo que vai sim valer a pena beleza então é uma droga legal mas vai drop de NFT para você tá fazendo então galera fica com Deus qualquer coisa qualquer dúvida deixa nos comentários vou estar disposto a te responder beleza é link do canal telegram e também nós temos o meu link pessoal aqui no na descrição do vídeo beleza aquele forte abraço fica com Deus até a próxima e valeu